Pedro, Pedro meu, Pedro derrama, 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 derrama É uma linda canção de amor, é uma linda canção para você É uma linda canção de amor para você, para você Eu sou testigo, ninguém sabe o que pode acontecer Nadie é dueño de seu destino, só já conhece nossos caminhos Vivo agradecido, jamais me arrepentiré por o que has feito comigo Se é o melhor que pudiste oferecer E hoje canto esta canção, quero que entendas o importante que sos Hoje canto com amor, para que entenda o coração que esta É uma linda canção de amor, é uma linda canção Para você, é uma linda canção de amor para você Para você Muito lindo, muito lindo Mas aqui é o que nós procuramos e não há mais nada que fazer Se é uma linda sensação de alegria e paz total Dulce harmonia, felicidade Dulce harmonia, felicidade E é uma linda sensação de alegria e paz total Dulce harmonia, felicidade Hoje canto esta canção, quero que entenda o importante que sos Hoje te canto com amor, para que escuche o coração que esta É uma linda canção de amor, é uma linda canção para você É uma linda canção de amor, para você Para você, para você Só para você, para você Só para você, para você Legenda Adriana Zanotto